Olha só pessoal, como é que estão as minhas couve. Deixa eu focar bem aqui. Olha só isso aqui, gente. Esse aqui pessoal é purgão. E aí pessoal, vou utilizar essa inseticida caseira de alho. Eu fiz 4 litros, deixei de molho. E agora eu estou utilizando aqui nas couve. Espero que dê certo, gente, que resolve. Eu quero manter as minhas couve mais saudáveis possíveis. A Mundo das Folhagens com a Nenê, ela fez a inseticida caseira, deu super certo. Utilizou nas plantas dela. Eu fiz pessoal, agora estou aqui utilizando nas couve. Tem muitos pés de couve aqui, que está com esses purgões terríveis. E geralmente começa sempre pelas folhas novas. Essas folhas novas. E assim que eu vou fazer o resultado, pessoal, vou fazer umas três aplicações. E aí eu volto para mostrar para vocês que deu super certo. Se deu certo ou não. E se não deu também, eu volto e mostro também. Porque é bom, né, gente, a gente mostrar o antes e o depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é todos os pés que tem, mas é bom prevenir, né, porque essa inseticida também Dá para você utilizar aí também para prevenir. Esse pé aqui até começou a enrolar as folhas. Veja só Vou jogar um pouco aqui Espero que dê certo, gente, porque aqui eu sempre tenho problema Nas couve com os purgão Olha aqui esse pé como é que está Deixa eu ver aqui no verso da folha tem também É ruim, gente, a gente segurar o celular aí com a mão só Gente, tem demais Espero que vai dar certo, sim, vai dar certo Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, vou terminar aqui E assim que eu ver o resultado Eu volto Para estar mostrando para vocês E assim que eu vou deixar o vídeo de hoje E aí E aí